A Copa América A Copa América, claro que vou ver, como vejo o campeonato, que agora é o único campeonato da Europa que está em andamento ao campeonato brasileiro. Ontem estive a ver o Internacional contra o Atlântico Parnaense e depois o Palmeiras, às três da manhã. Que nos últimos jogos ganhou o Porto, ganhou o Braga, ganhou não sei quem, não sei quem, e depois perdeu com o Portenense. Aí pá, perdeu com o Portenense e já está um problema do Carazes. Já está uma dúvida do Carazes em relação a... Nós não entremos desse futebol. Abrei-me uma massa acertiva também do Sporting, da faixa de 50 anos, que é muito externo ao dentro dos filhos. Eu conheço essa espontânea. Tinha uma pessoa que também fazia parte dessa vida. Tinha que me ouvir como o Paulo. Dá-lhe graças. A experiência da vida, como no futebol, é conhecimento. Muitas pessoas falam, experiência, o que é isso, experiência? Experiência é conhecimento. E portanto, é dentro disso, quanto mais experientes a gente estejamos, ou neste caso, os jogadores devem ficar o treinador, não é? Mais conhecimento estamos, melhores também estamos. O treinador, para mim, eu já falei disto, é como um pintor, não é? Muitos de vocês, às vezes, eu, olho para alguns quadros, não é? Já fiquei isto da Paula Arrego. Eu tive uma exposição e ela estava a me dizer que aquele quadro, a mim e as outras pessoas, que era uma figura que chamava-se Maria, que estava a chorar. E eu estava a olhar para o quadro, a chorar, não havia nada. Mas é para saber que estava a chorar. Para o treinador. Para vocês não veem muita coisa, porque isto é criativo. Criativo daquilo que a gente passa no treino horas e horas. a repetir a chegada. O que houve em Lisboa e hoje aqui em antenas. Se nós tivéssemos testes. Fomos vencedores sem... Não se feremos zero golos e derrotas zero. Não, não, não. Se eu chamar caça fantasma, vai ficar zangado comigo ou não? Porque eu penso que... Porque isso veio ao baile na comparação da entrevista. Exato. O discurso tem que ser diferente, não é? Eu posso pôr o problema ao contrário. Estamos a falar sobre futebol. Das equipas do mundo, mais vezes foram a finais de campeão do mundo, a final de campeão do mundo. Se calhar não sabe quem foi, mas eu vou dizer quem foi. Foi à Alemanha. Sabe quantas vezes ela ganhou? Estou à espera da sua questão. Ganhou uma vez. E não deixa de ser a grande seleção... Então Lopetegui? Lopetegui. 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 Eu às vezes troco o nome. Agora queria dizer... Eu disse bem Lopetegui, mas já... Uma vez eu disse lá Lopetegui. Eu nem sei o que é que eu disse. Bem... E às vezes eu ouço, não é? Vocês fazerem alguns comentários. O fantasma do ano passado. O fantasma é que o que eu sempre defendi é voltar a estar onde estamos hoje, fantasma. Nós nunca tivemos fantasma nenhum. Pelo contrato, tivemos... Foi sempre uma luz que nos guiou para fazer exatamente aquilo que fizemos o ano passado. O fantasma. O fantasma é do quê? De chegar aos finais? O fantasma é não lá chegar. O fantasma é nem ter capacidade para lá chegar. Isto é para o fantasma. Na ciência dessa teoria da treta. Senão juiz, o vosso trabalho, tô aqui, e vou vos postar umas declarações, mas nada... Nada se volte. Porque o que eu vou vos fazer, eu não tenho nada para dizer. Dia 1 de julho... Ahoh Butter, escox, afeto já faço tanta gente na frente.... e depois é que tem que ir para a linha da bola. Não há nenhum fiscal linha no mundo. Este senhor observador tem que perceber um pouco de arbitragem, que é para saber o que é que faz. Não há nenhuma linha, não há nenhum árbitro, ou seja, o arquiteto na linha do jogador, e quando a bola vai para a frente e o fiscal linha tenha tempo de ir para a linha da bola. Só se ele tiver asas, só se ele voar, se não existe no futebol ou na Playstation, se calhar ele viu os jogos na Playstation e julga que isto é Playstation, isto não é Playstation. E portanto, este observador... ... ... Obrigado.